Esse debate continuou na Câmara Federal, os representantes de motoristas de plataformas por aplicativo tiveram reuniões com a comissão que está debatendo esse assunto. O deputado, o senhor está acompanhando também isso, até porque os pré-candidatos a prefeitos também se interessam por essa situação, porque esses aplicativos rodam dentro dos municípios, tem também entregadores de alimentos, de encomendas, tudo isso. Estou acompanhando e muito, Hermes, ontem inclusive tive lá no Procinde à tarde uma reunião com os motoristas de aplicativo, seja de moto, seja de carro, para entender os pontos do projeto e é uma categoria extremamente importante, que tem relevante serviço prestado a todas as cidades, sobretudo no período que nós tivemos de pandemia, é importante que isso seja lembrado. Vai ter inclusive um movimento aqui na segunda e na terça deles em relação a esse tema e eu sugeri que eles pegassem o projeto, vissem os pontos principais e explicassem a dificuldade deles nesses pontos, logicamente com justificativo, eles vão também levar uma carta explicando isso a cada um da bancada, porque nós jamais poderemos fazer uma legislação que prejudique os motoristas de aplicativo que fazem parte do nosso dia a dia. Então é importante cada parlamentar ouvir a categoria. Quem sabe do dia a dia do motorista de Uber, por exemplo, é ele que está lá trabalhando e sabe da realidade dele. Então é importante essa humildade de ouvir, de captar para poder legislar melhor. Deputado, como pré-candidato, o senhor também tem acompanhado as estratégias, articulações políticas. Há um movimento do aliados do prefeito Cícero Lucena em tentar retirar a candidatura do PT do páreo. Isso lhe incomoda? O senhor acha que a redução do número de candidatos pode beneficiar o prefeito ou pode ser bom para a oposição? Hermes, não só do PT, de maneira geral, de todas. O meu sentimento é que o prefeito quer tentar ganhar a eleição por WO, porque o debate dos problemas da cidade não o interessa. Eu falei aqui de mercado, falei aqui de ônibus, falei de saúde, de educação, como eu poderia ter falado, por exemplo, do abandono dos cemitérios, enfim, de uma série de situações. Existe uma operação em curso para isso. Isso empobrece o debate, independente de ser PT ou não. O PT não ter um candidato a prefeito empobrece o debate. Quanto mais opções para a cidade, melhor. É para isso que nós temos em João Pessoa, nas cidades acima de 200 mil habitantes, dois turnos. Eu não posso me responder pelos outros. Teve aí Nilvão, candidato com bom potencial, foi para Santa Rita. O prefeito agora querendo, no tapetão, através de Brasília, tirar a candidatura do PT. E por aí vai. A nossa, graças a Deus, está consolidada. Nós vamos fazer esse debate. Um debate propositivo, mostrando a nossa atuação como deputado, o que nós fizemos todos esses anos. Por exemplo, no Laureano, com a duplicação da ala de quimioterapia. No São Vicente, que agora nós estamos fazendo uma nova UTI. Nas entidades sociais da cidade, de projetos que nós temos no Congresso Nacional, que ajudaram a mudar a vida das pessoas e fazendo esse debate. O debate do problema da cidade, da vida do cidadão. João Pessoa era para estar em outro patamar. João Pessoa está vivendo tempos de práticas atrasadas. Uma família mandando dentro da prefeitura, com índices ruins. Agora mesmo, caiu dez posições no índice de saneamento básico. A atenção básica da prefeitura é desastrosa. Inúmeras pessoas sendo mutiladas, perdendo vidas, por falta de compromisso, por falta de gestão. E isso tem que ser discutido. Esse debate tem e vai acontecer. E aí a população vai ter oportunidade de fazer o seu juízo de valor. O senhor já está formatando esse projeto de gestão, essa carta compromisso com a sociedade? Já, nós estamos preparando há um bom tempo o plano de governo, com discussão com técnicos da área, daqui de fora, porque tem experiências extremamente exitosas em outras cidades. Você buscar o que está dando certo em outro ambiente, além de você fazer grupos de discussões com pessoas da área. Como eu disse, para apresentarmos um projeto propositivo para a cidade. Mostrar o problema e mostrar que pode ser resolvido. Mostrar que tem cidades que têm um preço de passagem de ônibus muito menor do que João Pessoa. E aí nós temos de maneira prática dizendo que acabar com esse esquemão dos ônibus entre as empresas e a prefeitura. E tem uma frota muito maior, um número de linhas maior e ônibus muito mais novos. Se pode em outras cidades, com compromisso, com gestão e sem esquema, a gente consegue fazer aqui em João Pessoa. Da mesma maneira, usando a tecnologia, usando a gestão, na atenção básica, sobretudo, na saúde de João Pessoa, onde você tem uma senhora grávida que pede uma ultrassonografia e vai receber a requisição. Isso parece uma piada, mas não é. Se alguém conhece profissionais da saúde que trabalha em alguma unidade básica de saúde, confere essa informação sem problema nenhum. O exame da ultrassonografia vem um ano depois do filho ter nascido. Eu tenho esse relato diversas vezes, da mesma maneira da falta de remédio, da dificuldade de se conseguir uma consulta especializada. Não é à toa que os índices de João Pessoa são tão ruins. Ok. Olha só, daqui a pouco a gente continua essa entrevista com o pré-candidato a prefeito de João Pessoa, Rui Carneiro do Podemos, nessa sequência de entrevistas com todos os pré-candidatos.